Durante muito tempo, o Brasil foi visto como uma personagem à parte, solitária na América Latina. Esse enredo começou a mudar agora, com uma série de livros que vão reescrever a história do país, buscando paralelos com outras nações do continente. O Entre Linhas conversou com a antropóloga Líria Maurício Arx sobre a coleção História do Brasil-Nação, que faz parte do projeto América Latina na História Contemporânea, e que reserva um lugar especial para a literatura. Esse é um projeto que foi encomendado por uma instituição estrangeira, a MAFRE, a Fundação MAFRE, na Espanha. Eles estão desenvolvendo esse projeto com mais de 20 países da América Latina. O objetivo deles é incentivar uma história comparativa. Os projetos republicanos, temporalmente, são muito semelhantes. Se você for pensar, os momentos de ditadura também são muito assemelhados. As práticas populistas de governo têm comparações evidentes. Então, o que se destaca é que as possibilidades comparativas podem fazer com que a gente pare de viver esse insulamento que nós vivemos. Nós somos muito fechados. O Brasil é um país de proporções continentais e se pensa como um continente. A mestiçagem virou uma espécie de pilha da identidade nacional, como se fosse ela que marcasse a grande particularidade brasileira. Ora, a gente olha para o México, olha para Cuba, olha para a Colômbia. As experiências são, se não idênticas, porque não há nada de idêntico, são muito semelhantes. Se a gente pensar no projeto imperial, éramos uma monarquia Habsburgo, Bragança e Bourbon. Então, o diálogo era muito mais um diálogo com a Europa. E toda a propaganda do Estado era dos nossos vizinhos bárbaros durante a Guerra do Paraguai. Era essa imagem que aparecia, aquela grande imagem oficial do imperador, ladeado pelos dois generais que vamos acompanhar. A ideia era um pouco essa, vamos ajudar a civilizar a América Latina. O modelo da Primeira República, todo modelo de urbanização, é um modelo que vem do Barão de Osmão, é um modelo francês, pretendíamos ser uma espécie de Paris tropical. Vamos falar um pouquinho da estrutura da coleção, quantos volumes saem nessa primeira leva? São cinco volumes de história, o primeiro vai de 1808 a 1830. Quem coordena é o Alberto da Costa e Silva, esse volume é que já foi lançado. Os livros brasileiros vão ser vertidos para o espanhol e para o inglês para poder circular e no futuro vice-versa. Os livros da Argentina, México, Cuba, vão ser vertidos para o português e circular por aqui. Um último volume, esse não foi entregue, vai ser entregue agora no final do ano, é um volume da história do Brasil através da fotografia. D. Pedro II usou a fotografia como seu principal meio de representação oficial. A maioria das monarquias, ou mesmo dos dirigentes, preferia nesse contexto utilizar os óleos. A ideia é que o óleo era mais imponente, o tamanho era maior, a técnica considerada mais nobre. O Brasil, no século XIX, se converteu em uma espécie de laboratório, tanto da natureza como dos naturais. Um laboratório dos trópicos, mas também um laboratório de raças. Então, a entrada de fotógrafos estrangeiros no Brasil é numericamente muito superior aos demais países. E nós já estamos comparando. Não havia um país tão exótico, no bom e no mau sentido. E, por fim, acho que uma anotação perversa mesmo, porque o Brasil é o país que legou mais imagens de escravos, por dois motivos. Porque a fotografia entrou cedo e, segundo, porque nós fomos o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Durante muito tempo, a Primeira República foi só chamada de República Velha. Eu, como Borges, acredito nos nomes. O Jorge Luiz Borges. E o nome República Velha foi um nome fortemente ideológico dado pelo Estado Novo. Para provar o quê? Que todo o começo da institucionalização nacional se deu só com o Estado Novo. E que o começo da República seria uma espécie de experiência falhada de cidadania e de democracia. O primeiro momento da República é da maior importância, porque é quando você tem as brigas de imigrantes, a entrada do anarquismo, a entrada do comunismo, uma série de revoltas, a revolta da armada, a revolta da vacina, ou seja, vários projetos de democracia. Como esse, há revisões em cada um dos livros. Eu acho que essa coleção é um pouco uma resposta também, é um fenômeno muito importante e que eu prezo muito, que é essa de uma série de livros de história que vem fazendo sucesso, grande sucesso. Talvez a grande diferença desse projeto é que ele é feito por historiadores e, portanto, nós não só compilamos os dados que existem, mas a ideia é produzir pesquisa, produzir assombro, produzir diferença. Como que a literatura vai aparecer nos volumes da coleção? Aparece muito, porque tem... Bom, eu uso literatura o tempo todo, tanto que agora eu estou estudando Lima Barreto, então no meu volume Lima Barreto, O Último Machado, enfim, todos eles vão aparecendo a todo momento. A ideia é um pouco, inclusive, tomar a literatura não como reflexo do seu contexto, mas como produtora do seu contexto. Se você pensar o projeto Monarque, com o D. Pedro II, era um projeto que procurava borrar, rasurar mesmo os limites entre ficção e não ficção. Quer dizer, basta dizer que D. Pedro II manda historiadores para a Torre do Tombo para descobrir os nossos projetos de nacionalidade, mas, ao mesmo tempo, financia Gonçalves de Magalhães para escrever o primeiro épico nacional. Então, a Confederação dos Tamoios é um épico nacional, traz a primeira missa, todos os dados da primeira missa são retirados de documentos e, ao mesmo tempo, D. Pedro paga para que o grande pintor, o Meirelles, faça a primeira missa. Então, o que acontece? O jogo entre a pintura do Meirelles, o épico do Gonçalves Magalhães, e os livros do Van Hagen, era um jogo absolutamente cerrado. E os limites entre o que era fato e o que é ficção, o que era mito e o que era mitáfora, praticamente não existiam. Então, a literatura tem esse papel fundamental, quase como uma espécie de bardo da nacionalidade. Há uma orientação forte da coleção que os capítulos não têm notas, não têm notas acadêmicas, não têm... Tem rigor acadêmico, mas não tem o aparato. Não tem todo o aparato. E toda a provocação é para que a gente consiga escrever para um público mais amplo. Só os leitores que vão poder dizer, mas o desafio a gente comprou.